do Márcio. Boa noite a todos, boa a todas. Hoje nós temos a oportunidade ao segundo módulo dos comuns que vivemos. O primeiro módulo, intitulado Guerra Fria e Quente, entre Estados Unidos e China, contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Sef, Jorge Romano e Benalto. O segundo módulo, intitulado O Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectiva, começou ontem com a carreira da Mãe Cavalente, que foi da oficina imperial desde o volto de Honduras até os dias atuais. Hoje teremos a aula do professor Penildon Silva Filho, sobre o lugar da latinidade no mundo. As aulas serão as seguintes. No dia 3 de julho, com Samuel Pinheiro Guimarães, o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. No dia 6 de julho, com Marcelo José, os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. No dia 8 de julho, com Keld Jacobsen, sobre a Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. Finalmente, dia 10 de julho, uma aula do professor Emir Sader sobre a luta pela integração latino-americana ao longo do ano. A sistemática de hoje será a mesma dos dias anteriores, ou seja, uma palestra inicial de 40 a 80 minutos. E ao término da palestra, eu passei para o professor Penildon as perguntas que foram colocadas no chat do webinar. Não serão perguntas individuais as que eu passarei para o professor Penildon ao término da palestra. Eu vou agrupar as questões que serão apresentadas no chat do webinar. Em geral, surgem muitas perguntas no chat do webinar. O professor Penildon Silva Filho é professor universitário, formado em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia, e foi ministrado na Universidade Federal da Bahia, ambos também na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Em outubro de 2005, ele foi aprovado no concurso público para professor de metodologia de pesquisa e fonoaudiologia da UFBA, que assumiu o cargo em julho de 2006. Desde 2006 até hoje, ele foi combinando o professor universitário com as tarefas e missões de gestor público. Em agosto de 2014, por exemplo, ele assumiu a propriedade de inscrição na Universidade Federal da Bahia. Além disso, ele é membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, e desde o início do ano de 2020, integra o coletivo dirigente da Secretaria de Relações Internacionais do PT, cujo titular é o nosso companheiro Penildon. Com a palavra, o companheiro Penildon, para nos falar, então, do lugar da América Latina e Caribe no mundo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Walter, a você e as pessoas da organização desse ciclo de palestras, desse processo formativo, eu considero extremamente interessante. Também transmitir as saudações do nosso companheiro Romênio Pereira, ele gostaria muito de estar presente aqui, mas por motivo de saúde, realmente não conseguiu estar presente. E vamos tentar hoje conversar um pouco sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo atual. Acho que o que eu vou falar aqui hoje vai ter muita relação com o que foi debatido, com o que foi conversado nos encontros anteriores. Para a gente poder fazer a discussão sobre o lugar da América Latina e do Caribe no mundo atual, nós vamos ter que pegar muito o contexto internacional, o contexto regional, o contexto nacional, eu falo nacional porque o Brasil é o maior país da América Latina, é o mais populoso, tem um papel de destaque, acaba tendo um papel preponderante sobre quais as tendências que a América do Sul, principalmente, mas a América Latina de forma geral, acaba tomando. Vamos discutir também o lugar do Brasil, da América Latina e do Caribe, na reconfiguração da geopolítica internacional no século XXI. Especialmente levando-se em consideração a ruptura institucional que houve em vários países, a reação conservadora, no caso a ruptura institucional no Brasil foi o impeachment da presidente Dilma, um impeachment sem crime de responsabilidade, foi na verdade um golpe, que foi seguido por vários outros golpes, como a prisão do companheiro Lula e também o processo explícito de fraude das eleições de 2018, através da utilização de uma série de subterfúgios, em que a fake news aparece como a principal, mas não é a única. Então, nós estamos falando sobre o papel, o lugar da América Latina e do Caribe no mundo atual, no contexto de crise, um contexto de crise extremamente séria, onde, na verdade, nós temos um acúmulo de diversas crises. Temos uma crise estrutural do capitalismo, uma crise econômica, que acaba se iniciando essa última crise em 2008, ela ainda não terminou, e ela acabou ensejando um processo de aprofundamento do que a gente pode chamar de hegemonia do capital financeiro dentro do capital internacional, aprofundou também o processo de ataque aos direitos sociais, de diminuição da regulação das relações de trabalho, de diminuição do tamanho do Estado, de busca por mais privatizações, ou seja, a crise serve muito ao capitalismo, seja para poder retirar direitos dos trabalhadores ou iniciar um novo ciclo de acumulação de capital. No nosso caso, isso fica muito claro com os processos de privatização que nós temos das empresas públicas em nosso país e na região também da América Latina como um todo. Mas vamos conversar um pouco sobre a questão do contexto internacional, regional e nacional. Nós estamos hoje com uma situação muito distinta, vamos dizer assim, do final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a consolidação de uma grande superpotência nos Estados Unidos, no campo do capitalismo, foi um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, tinha um poder sobre todos os oceanos, tinha conseguido alavancar a sua economia com a estratégia de justamente produzir para a guerra, alimentar o front de batalha. Na verdade, a guerra acabou reativando a economia dos Estados Unidos, que estava em muitas dificuldades desde a recessão de 1929. E naquele momento, era o momento de Guerra Fria, era o momento, na verdade, de início da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a contraposição da União Soviética como liderança do outro bloco, o bloco do chamado socialismo real. mas dentro do campo capitalista existia uma hegemonia completa dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, eram responsáveis, eles sozinhos, por 40% do PIB no mundo todo. Tinham a grande... como diz assim, as grandes forças armadas do mundo, foram responsáveis também pelo plano Marshall, de reconstrução da Europa, e também tiveram a intervenção sobre o Japão. Diga-se de passagem que o plano Marshall ocorreu muito devido até mesmo à pressão da situação da Europa, depois que os soviéticos começaram a ganhar a guerra, começaram a avançar no leste europeu. Nós temos aí uma expansão do bloco socialista, do socialismo real, e já se identificava que, numa situação de Europa destruída, se você não tivesse um plano de reconstrução daqueles países, você, na verdade, teria naturalmente um processo de intensificação das lutas sociais, justamente em países em que a esquerda era realmente muito forte. Mas os Estados Unidos se colocam como grande potência econômica do mundo. Isso acaba se intensificando com a queda do Muro de Berlim e com o colapso da União Soviética, em 1989 e 1991, respectivamente, e com a afirmação ou reafirmação de um ideário que já existia desde a década de 70 e 80, do neoliberalismo, seja na década de 70 com Margaret Thatcher na Inglaterra, seja com Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1980. E esse neoliberalismo acaba servindo de embasamento para o discurso do fim da história, o discurso de que, na contraposição dos dois modelos, supostamente o capitalismo teria saído vencedor e que o modelo econômico do livre mercado, entre aspas, sempre muito entre aspas, ele havia sido vitorioso, havia demonstrado que tem maior eficiência, que tem maior capacidade de produção de riqueza e que tudo aquilo que era identificado com o Estado deveria ser deixado de lado, deveria-se promover um processo de privatização das empresas públicas, deveria-se desregulamentar as relações de trabalho, porque o livre mercado, sozinho, por si só, garantiria o crescimento econômico, a empregabilidade, o salário das pessoas, começou a se falar sobre menos regulação e o consenso de Washington, que reúne uma série de medidas nesse mesmo sentido, acaba norteando muito a década de 90, especialmente aqui na América Latina. Nós tivemos vários governos na América Latina que acabaram seguindo esse receituário. O Brasil, primeiro com o Collor e depois, de forma efetiva, com o Fernando Henrique Cardoso, aplicou esse receituário neoliberal. Mas não somente o Brasil, Carlos Menem também na Argentina, Fujimori também no Peru. Vários países seguiram esse caminho. E o Chile, que já era, vamos dizer assim, uma experiência neoliberal desde a década de 70, desde o golpe depois do presidente Salvador Allende, que já era ali o Chile um laboratório, um espaço de experimentação para políticas extremamente radicalizadas do ponto de vista do neoliberalismo, da diminuição dos direitos sociais, do ataque a uma série de conquistas que os trabalhadores haviam conseguido, etc. Então, nós podemos dizer que na década de 90, na verdade, nós não tivemos uma ruptura na América Latina. Desde o início do século XX, a América Latina e todo o continente ou todo o hemisfério das Américas acabou sendo considerado como a área de influência dos Estados Unidos. Com a doutrina Monroe, ou seja, os Estados Unidos já eram, no ano de 1900, a maior economia do mundo, não eram ainda o principal poder militar do mundo. A Inglaterra ainda tinha várias colônias, ainda tinha uma marinha muito forte, ainda tinha muita influência geopolítica, mas os Estados Unidos, com forma de poder estabelecer o seu poder, de poder estabelecer o seu domínio econômico, a sua influência política, a sua influência cultural, estabeleceu, através da doutrina Monroe, que a América deveria ser para os americanos, na verdade, para os americanos do Norte. E, em cima disso, os Estados Unidos tiveram esse papel de, vamos dizer assim, neometrópole e os outros países da América Latina e do Caribe de neocolônias. O Brasil seguiu isso daí à risca. Quando alguns países, durante o século XX, ousaram sair desse script, houve uma intervenção direta dos Estados Unidos, por exemplo, o golpe militar de 64, depois de algumas décadas, vários documentos, tanto do governo norte-americano como aqui também do Brasil, demonstram que houve uma intervenção direta dos interesses norte-americanos, não somente do embaixador norte-americano no processo do golpe, mas de todo o Estado norte-americano. Eles chegaram a estacionar uma armada de navios de guerra aqui no nosso litoral, se preparando para o caso de haver algum tipo de resistência ao golpe de 1964. Nós tivemos golpes também na Argentina, tivemos golpes no Chile, em 1973, tivemos golpes no Paraguai, no Uruguai, ou seja, todo o continente acabou seguindo esse caminho da ditadura, esse caminho do autoritarismo, devido justamente a esse processo de tutela, esse processo de dominação por parte dos Estados Unidos. Então, em 1990, quando nós temos o processo do neoliberalismo, quando o capitalismo procurava ampliar suas margens de lucro, seja através da privatização de empresas estatais, seja através da superexploração da mais-valia, diminuição dos direitos sociais, nós, na verdade, não tivemos uma ruptura com essa tradição da América Latina e do Caribe como apêndice, como área de influência, como espaços que deveriam estar sob a proteção ou sob a supervisão dos Estados Unidos. Depois da falência do modelo soviético, nós tivemos a década de 90 muito caracterizada por essa hegemonia do neoliberalismo, mas o início dos anos 2000, início do século XXI, acaba apresentando uma configuração diferente, ou seja, nós saímos de uma situação antes de 1989 de bipolarismo, de bipolaridade, ou seja, de guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Passamos, na década de 90, pelo discurso do fim da história, pelo discurso de uma grande potência que tinha intervenção em todas as partes do globo, inclusive fez questão de expandir esse seu poderio militar mais ainda pelo globo inteiro, e nós observamos que no início do século XXI, nós temos uma mudança nessa configuração, ou seja, a China acaba passando por um processo de rápido crescimento econômico que já vinha desde a década de 80 com as reformas de Deng Xiaoping na China, ou seja, a China não abriu mão de ter um Estado forte, não abriu mão de ter o Estado como regulador, como indutor do crescimento econômico, como regulador das relações sociais, como planejador, inclusive também como investidor e como empresário em muitas áreas, a China não abriu mão, mas acabou estabelecendo alguns regimes de parceria com a iniciativa privada, especialmente a iniciativa privada estrangeira, que lhe permitiu ter um avanço industrial, lhe permitiu ter um processo de urbanização e permitiu ter um processo que nós sabemos que é fundamental até para a construção do socialismo, de criação de um capital local para poder alavancar o capital industrial. A China cresce bastante, então, começam as suas reformas na década de 80, se acelera nos anos 90, nos anos 2000 ela emerge como uma potência regional. A antiga União Soviética que se dividiu em diversos países ela acaba tendo hoje em dia, no caso, a Rússia passou por um processo de muita instabilidade devido ao processo de privatizações, de chegada do capitalismo, mas a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000 passa por um processo de maior estabilidade política, um processo de retomada do crescimento econômico, retomada de uma certa segurança social, que foi muito abalada naqueles momentos, logo pós queda do muro de Berlim e pós dissolução da União Soviética e a Rússia acaba se afirmando, já não tem como deixar de se afirmar porque é uma grande potência militar, mas também ainda tem muitos recursos naturais como é o caso do petróleo, do gás e tem uma importância geopolítica fundamental, uma extensão territorial imensa. Temos também a Índia que acaba passando por uma série de reformas econômicas e apresentando um forte crescimento econômico também. Então, no início do século XXI, nós começamos a ter a conformação de um mundo que não era mais unipolar, que era multipolar. O problema é que nós estamos vivendo desde o início do século XXI é um processo de avanço dessa situação de fato do mundo multipolar e de resistência por parte dos Estados Unidos que não quer perder seu espaço. Mas não há como negar que a China, dentro de cinco, seis ou sete anos, será a maior economia do mundo, já tem a maior produção industrial do mundo, já é a maior exportadora do mundo. E, com o processo dos BRICS, que o Brasil teve um papel fundamental na elaboração do projeto, na consolidação do projeto, a partir do momento que a China começa a ter um entrelaçamento econômico com a Rússia e com a Índia e com a Rússia começa a desenvolver inclusive uma parceria mais estratégica, ou seja, essa conformação desse bloco, ela já detém a maior população dos blocos que você pode identificar, já detém a maior economia se você somar o PIB da China com o PIB da Índia com o PIB da Rússia e acaba se tornando uma contraposição ao modelo do tratado de Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele mundo em que foi moldado com instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, com o Banco de Reconstrução Mundial, aquele mundo que tinha o dólar como moeda corrente e utilizava o dólar para qualquer tipo de comércio internacional, aquele mundo já não existe mais na economia real e ele perde espaço também no campo da política. Eu vou tentar situar a situação da América Latina do Caribe como uma situação de uma área que sempre foi historicamente área de influência dos Estados Unidos desde a doutrina Moro, passando pelos golpes militares das décadas de 50, 60 e 70, passando pelo neoliberalismo na década de 1990. A América Latina acaba se desvinculando, se descolando dessa situação de ser um protetorado dos Estados Unidos que começam a ter um protagonismo tanto do ponto de vista econômico, buscando a cooperação sul-sul, buscando a cooperação econômica entre países em desenvolvimento, intensificando o comércio com esses países, buscando alavancar as próprias empresas, no caso do Brasil, em outros mercados, integrando regionalmente. Então, a América Latina, muito capitaneada pelo Brasil, nos governos do Lula e Dilma, acaba por ser descolar dessa doutrina Moro. O que nós estamos observando, especialmente, na minha opinião, a partir das manifestações de 2013, que as manifestações de 2013, nós não podemos dizer que elas foram planejadas pela reação, foram planejadas pelo movimento conservador, mas o movimento conservador, a reação, os golpistas souberam entrar no movimento nas manifestações de 2013 e talvez e talvez a esquerda, talvez o PT, os outros partidos de esquerda, não tenham tido tanta habilidade assim, talvez devido a um certo distanciamento dos movimentos sociais, não tenha tido, não teve talvez tanta habilidade em disputar a direção daquele movimento. Então, ficou uma coisa bastante dividida. E, a partir de 2013, a gente já nota que existe uma estratégia de desestabilização aqui da região. O golpe no Brasil não foi o primeiro golpe. Tivemos antes um golpe muito similar, apenas diferente na questão do tempo que foi do Paraguai, porque o Paraguai foi muito rápido, foi um golpe relâmpago, mas com as mesmas características, ou seja, um golpe de caráter midiático, judicial, parlamentar, em que você dá a aparência de uma certa normalidade institucional, porque seria o parlamento que estaria votando o afastamento do presidente do Lugo, no caso do Brasil, do Paraguai. Tivemos o caso de Zelaya, também em Honduras, onde ela mesmo acabou se refugiando na Embaixada Brasileira. Então, podemos dizer que esse poderio norte-americano, que havia se dedicado muito no início do século XXI aos conflitos no Oriente Médio, à invasão do Afeganistão, à invasão do Iraque, percebeu que perdeu espaço para, vamos dizer assim, uma nova proposta geopolítica aqui na América Latina e Caribe. E correu para poder retomar seu espaço. E começa a fazer essas experiências, primeiro de golpes em Honduras, no Paraguai, e, a partir de 2013, um processo de tentativa de galvanização das manifestações para os interesses, podemos já dizer, golpistas, porque, desde aquela época, existia claramente o interesse da desestabilização política do país. Acho, inclusive, que nós tivemos muita ingenuidade naquele processo. No momento em que já tivesse ficado claro, por exemplo, a espionagem dos Estados Unidos sobre a presidente Dilma, sobre os ministros, sobre a direção da Petrobras, que foi muito bem revelada pelo Eduardo Snowden, a partir dali, a gente já devia ter uma clareza muito cristalina de que estava em marcha esse novo tipo de golpe. E essa situação da América Latina, a partir de 2013, a partir de 2009, que é essa tentativa de retomada dos Estados Unidos aqui sobre essa região, até porque os Estados Unidos já não conseguem hegemonizar o Sudeste Asiático, a Ásia, inclusive, já passou a ser hegemonizada por outros atores, que, no caso, China, Índia e Rússia, onde os Estados Unidos têm presença basicamente militar no Oriente Médio. A China entra fortemente hoje na África e começa a ter um processo de investimento extremamente consistente naqueles países, que aí não cabe discutir, como diz assim, as peculiaridades ou os detalhes, mas é uma área de expansão econômica. E resta os Estados Unidos para poder garantir o seu poder manter o hemisfério das Américas sob seu controle. Mas essa estratégia dos Estados Unidos não está fora de outra estratégia, que eu vou chamar aqui de estratégia do caos. Muniz Bandeira, Luiz Alberto Muniz Bandeira, recentemente falecido, ele escreveu vários livros que trabalharam muito esse conceito de estratégia do caos e de nova guerra fria. se a gente pegar a formação do império americano, a nova guerra fria, a estratégia do caos, são livros muito consistentes, onde ele faz um trabalho de levantamento histórico super primoroso mesmo. E lá a gente já identifica, por exemplo, qual foi a estratégia do caos utilizada em outras regiões do globo antes de chegar aqui na América Latina. O Muniz Bandeira, por exemplo, fala que primeiro a estratégia do caos que os Estados Unidos conseguiram elaborar foi o chamado Cinturão Verde contra o Perigo Vermelho. A partir do momento que os Estados Unidos perdem a Guerra do Vietnã, eles começam a perceber que é mais interessante ter outro tipo de ação de desestabilização em outros países, de financiamento de outros atores regionais que vão desembocar hoje no que nós chamamos de guerras híbridas. foi assim que eles fizeram, por exemplo, no Afeganistão, na longa Guerra do Afeganistão e com a União Soviética, onde os Estados Unidos não foram para o embate com a União Soviética diretamente, mas financiaram todo o processo de organização da resistência afegã, financiaram financeiramente, entregaram armas, isso foi, inclusive, um dos elementos que acelerou o processo de desintegração do regime soviético. E, a partir dali, eles começaram a ver que seria importante estimular, que ao redor da União Soviética e depois também isso continuou ao redor da Rússia, você começasse a ter alguns estados e começaram a ver, por exemplo, que o fundamentalismo islâmico poderia até mesmo ser aliado nesse processo. Tanto é que é de conhecimento público, não é preciso nem mesmo ter conhecimento acadêmico para saber o financiamento que foi feito com a Al-Qaeda, com os talebãs e com, recentemente, em 2011, na destruição da Líbia, com os grupos que foram transpostos, foram levados do Iraque e de outros países para poder fazer um processo de desestabilização na Líbia. E nós tivemos também as chamadas evoluções coloridas. Tivemos a Yugoslávia em 2000, tivemos a Geórgia em 2003, tivemos a Ucrânia em 2004 e, mais recentemente, também tivemos o Kirguistão em 2005. Então, a gente começa a observar que essas chamadas evoluções coloridas já apresentam muito do que a gente chama hoje de guerras híbridas, ou seja, você escolhe um aliado interno, financia ele diretamente, cria um cerco internacional da grande mídia para poder massificar que aquele determinado regime é autoritário, é uma ditadura, em alguns casos, aprova algumas sanções econômicas para poder dificultar a situação desses países. O caso da Venezuela e do Irã são muito emblemáticos, tanto do ponto de vista do cerco midiático como também do cerco econômico, dos diversos bloqueios, e também contra a Rússia, onde se faz algum nível também razoável de bloqueio, de congelamento de bens de cidadãos russos. Então, essa estratégia dessa desestabilização de provocar uma revolta por dentro, utilizando geralmente o discurso de ser contra a corrupção, o discurso de ser a favor da democracia, é um processo que ganhou corpo naquelas ex-repúblicas soviéticas e ali também naquela região da Ásia. Não podemos deixar também de dizer que o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003 fazem parte de uma estratégia do caos também, ou seja, a estratégia do Iraque não era promover a democracia nem evitar a utilização de armas e destruição em massa, a estratégia do Iraque era ter mais uma fronteira de expansão do capital norte-americano, seja do capital petroleiro norte-americano, seja do capital da indústria da construção civil para poder reconstruir o país, seja do capital ligado às indústrias armamentistas para poder vender armas para o futuro regime do Iraque, Pó e Saddam, e isso acaba se aprofundando também com o que nós identificamos na Primavera Árabe. E na Primavera Árabe, assim como houve em 2013, um início muito pouco definido e sem uma hegemonia clara de nenhum segmento, a Primavera Árabe foi disputada também pelos segmentos conservadores, pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Ocidente de forma geral, foi disputada na direção política, tanto é que ela resultou depois na destruição da Líbia e numa guerra civil extremamente genocida na Síria, onde fica muito claro, onde nós já temos muitas demonstrações cabais de como, tanto na Líbia quanto na Síria, nós tivemos o financiamento direto dos Estados Unidos, da Inglaterra e também da França, em muitos casos, dos fundamentalistas islâmicos, justamente para poder promover o caos. A Líbia é claramente hoje um território que não tem mais Estado, disputado por diversas facções, onde a escravidão recrudeceu e onde as pessoas procuram fugir através do Mediterrâneo. Toda essa crise dos refugiados que é tão levantada como a questão humanitária pelo Ocidente, ela é uma abordagem que a mídia ocidental faz, uma abordagem hipócrita, porque essa mesma mídia favoreceu e aplaudiu quando houve os bombardeios na Líbia em 2011, quando houve a desestabilização do regime da Síria e hoje estão sofrendo também as consequências disso. Então, nós podemos dizer que o processo de desestabilização na América Latina, que tem Honduras, que tem Paraguai, que tem Brasil, que tem Venezuela, que é claramente uma guerra híbrida, não está dissociado de uma estratégia que é global, que é a estratégia do caos, seja a estratégia do cinturão verde contra o perigo vermelho dos Estados Unidos para poder isolar a União Soviética e depois a Rússia, seja as revoluções coloridas nos estados ali ao redor da Rússia, seja no Afeganistão e no Iraque, como também nova fronteira de expansão econômica, o que algumas pessoas chamaram de capitalismo, de destruição, seja da Primavera Árabe. Então, a gente tem que situar nesse sentido. O Brasil acaba tendo um papel fundamental. O Brasil foi um dos idealizadores dos BRICS, foi um dos grandes entusiastas e começou a colocar-se no cenário internacional de maneira muito autônoma como nunca havia acontecido anteriormente. Ou seja, quando a gente tem um presidente do Brasil como em 2003 com o Lula dizendo que não apoiava a invasão do Iraque, que a guerra dele era contra a fome, depois o Brasil não apoiou a invasão da Líbia, não apoiou a desestabilização da Síria, sempre foi a favor de não ter soluções unilaterais, de não ter soluções armadas, sempre foi a favor de estabelecer o multilateralismo como espaço, como mediação, como estratégia para resolver os conflitos. Quer dizer, o Brasil acaba, e acaba a ter uma parceria também da China, da Índia, da Rússia, que acaba tentando colocar em segundo plano os embates militares e colocando a diplomacia em primeiro plano, a necessidade da paz, o desenvolvimento, da inclusão social, isso depois reverberou uma liderança do Brasil do ponto de vista mundial, uma grande referência, depois o Brasil até mesmo disputou, ou tentou articular pelo menos a disputa de uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, isso foi extremamente positivo, e isso foi uma afronta, isso foi uma heresia para os Estados Unidos, e o Brasil começou a colecionar essas heresias, então ele começou a, primeiro, o desvencilhamento completo da política externa norte-americana, ele se desvincula e se torna um ator autônomo e com políticas completamente diferentes dos Estados Unidos, defendendo a paz, a cooperação, desenvolvimento econômico, defendendo a cooperação sul-sul, pedindo desculpas pela escravidão na África, perdoando as dívidas externas que o Brasil tinha como credor de países africanos, estimulando o mercado interno, estimulando a competitividade das empresas nacionais, então tudo isso daí foi uma afronta, foi uma heresia. Depois, o Brasil criou a ONU-Sul, juntamente com os países da América do Sul, que foi não somente uma aliança econômica, mas principalmente também uma aliança militar, a gente não pode esquecer que entre 2004 e 2005, não me recordo direito, existiu um início de conflito entre a Venezuela e a Colômbia, onde a mediação que promoveu a paz entre esses dois países, que evitou uma confrontação mais séria, não foi feita pelos Estados Unidos, o que é algo extremamente novo na América Latina, ou seja, a América Latina internamente resolvesse os próprios problemas. E isso aconteceu com a coisa da ONU-Sul, nós chegamos a ter um comando militar unificado da ONU-Sul, chegamos a ter exercícios militares conjuntos. Então, isso foi uma heresia. Então, autonomia em relação às determinações dos Estados Unidos para apoiar a guerra dos Estados Unidos, criação da ONU-Sul, segunda heresia, criação dos BRICS, terceira heresia. Depois, mais tarde, os BRICS começam não somente a ter um espaço, ser um espaço de multilateralismo político, mas eles criam um banco dos BRICS, que é mais poderoso do que o próprio Fundo Monetário Internacional, que propõe ser uma agência de investimento para indução de grandes obras, de grande desenvolvimento econômico nos países em desenvolvimento. Isso coloca em xeque a estrutura econômica, financeira, resultado dos acordos de Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial. Então, já não tem mais sentido aquela estrutura. E os BRICS começam a discutir claramente, publicamente, a utilização de suas moedas nacionais nas trocas comerciais e o abandono do dólar, o que vai significar ou significaria uma instabilidade muito grande para os Estados Unidos, uma perda de poder muito grande. Então, isso também foi uma heresia. Mas, talvez, a maior heresia de todas tenha sido cometida pelo Brasil quando o Brasil descobriu o pré-sal, aprovou o regime de partilha, decidiu que a exploração do petróleo deveria ser em todos os blocos, obrigatoriamente, com a participação da Petrobras de forma sempre marcante e criou, inclusive, um fundo soberano que serviria para, com os lucros do pré-sal, você investir na educação e na saúde. Abra-se um parêntese, isso foi uma questão revolucionária, porque, se nós pegarmos o Plano Nacional de Educação de 2014, que é um documento belíssimo que foi promulgado pela Compreira Dilma em julho de 2014, a gente vai observar que lá foi a primeira vez que você teve um Plano Nacional de Educação ou Plano Nacional onde você tinha uma meta de financiamento da educação, onde existia a meta de chegar o equivalente a 10% do PIB investido em educação. E o próprio Plano Nacional de Educação dizia de onde virá este recurso, porque, muitas vezes, as leis no Brasil viram letras mortas, porque não diz qual é a fonte do recurso, e ele diz claramente que é o fundo formado pelos recursos dos royalties do pré-sal. diga-se de passagem, o crescimento do investimento na educação no Brasil foi muito expressivo. A gente iniciou em 2003 com cerca de 3,2% do PIB investido em educação, chegamos a 2014, 2015 com cerca de 6,5% do PIB em educação, projetando para chegar a 10% em 2024, o que seria muito positivo. a grande, a última e talvez maior heresia cometida pelo Brasil foi escolher que a Petrobras, uma empresa estatal brasileira, deveria explorar o petróleo brasileiro, ainda mais utilizando a política do conteúdo local, ou seja, comprar equipamentos, comprar plataformas, comprar navios onde você tivesse pelo menos metade dos insumos produzidos no próprio Brasil. A indústria naval no Brasil ressurgiu e ganhou extrema relevância. Da mesma maneira, toda a cadeia produtiva ligada à indústria do petróleo e que fornecia insumos para a indústria do petróleo se fortaleceu sobre a maneira. Não podemos deixar de reconhecer que o Brasil teve uma política industrial quando a gente pensa política do conteúdo local e quando a gente pensa também no fortalecimento das empresas brasileiras para prestar serviços em outros países, que é a ver com a indústria da construção civil. Então, tudo isso foram heresias que foram se acumulando. Ter o Brasil disputando em pé de igualdade em países da América Latina, da África e até dentro dos próprios Estados Unidos licitações para grandes obras públicas como a OAS e como a Odebrecht fizeram, era algo que me tinha medo, era algo que significava um risco extremamente significativo, extremamente forte para os Estados Unidos e seus interesses econômicos. Então, o Brasil acabou acumulando esse conjunto de heresias e a América Latina de forma geral também, porque a América Latina teve nesse momento uma série de países que foram governados por coalizões de centro-esquerda ou coalizões progressistas que indicavam claramente um caminho muito próximo, ou seja, fortalecimento do mercado interno, diminuição das desigualdades, criação de empregos, aumento do valor do salário mínimo, maior cooperação entre os países da própria América Latina, cooperação sul-sul também com outros continentes, estímulo a produção e a geração de empregos. No Brasil, nós tivemos uma ascensão social de uma população que é igual à população da Argentina inteira para a classe C. E tivemos no Brasil a constituição de uma nova classe trabalhadora, que é diferente da nova classe média, que durante algum tempo houve esse erro de dizer que o Brasil tinha uma nova classe média. Na verdade, nós tivemos no Brasil a formação de uma nova classe trabalhadora, eram trabalhadores que ganhavam em média dois salários mínimos, que tinham carteira assinada, são aqueles 22 milhões de empregos, ou seja, era o primeiro passo para um processo de desenvolvimento nacional, que deveria ter sido dado seguimento com o fortalecimento da indústria local, com o fortalecimento das universidades, com a preparação da nossa classe trabalhadora para poder ter empregos mais qualificados, mas esse processo foi abortado pelo golpe de 2015 e posteriormente pelos governos Temer e Bolsonaro. Mas, o fato é que o Brasil acabou liderando a América Latina nesse processo de integração regional acabou servindo de inspiração e de elemento regional de equilíbrio, porque em vários momentos onde você teve conflitos internos na Venezuela, conflitos internos na Bolívia, você teve o Brasil com um papel fundamental de estabilizador, de procurar soluções, de manutenção da vontade popular, então isso acabou tornando o Brasil uma potência emergente, uma potência regional, que não era somente uma potência regional, era uma potência regional que se articulava com outras potências regionais, outras potências regionais como no caso da China, que almejam ser, e que efetivamente já são potências mundiais. Só para vocês terem uma ideia, a evolução, isso serve para a América Latina como um todo, mas isso, nós temos os dados aqui mais do Brasil, por exemplo, em 2003, a classe A e B no Brasil tinha 13,3 milhões de pessoas, em 2014, ela deixou de ser 13, passou a ser 29, e 9,1 milhões de pessoas na classe A e B, a classe C foi a que mais cresceu, nós tínhamos 65,9 milhões de pessoas na classe C, nós passamos a ter 118 milhões, um pouco menos do dobro, né, e a classe D e E, que são as pessoas mais pobres, tinham 96 milhões de pessoas em 2003, e em 2014 se encolheu para 48 milhões, exatamente na verdade, então nós tínhamos em 2003 um país que era majoritariamente, mais de 60%, classe D e E, e em 2014, nós chegamos com um país que tinha majoritariamente as pessoas na classe C, isso foi uma revolução, e isso teve um efeito também dinamizador na economia regional aqui do continente, não há como negar, até recentemente a Bolívia tinha taxas de crescimento de 10% ao ano, tiveram que fazer um golpe vergonhoso, todo golpe é vergonhoso, mas isso foi extremamente violento, extremamente fascista para poder tirar o Evo Morales, e se deixarem ter a eleição agora, a esquerda vai ganhar, porque a Bolívia hoje é outra Bolívia e se continuar nesse processo vai passar por um crescimento muito expressivo. E, fundamentalmente, além disso, dessa mudança das classes sociais, o que é que favoreceu muito o processo de instabilidade interna no Brasil, na América Latina, foi que nós começamos a ter uma taxa de desemprego alta, melhor, era alta e passou a ser muito baixa, e o valor do salário mínimo começou a crescer, e não somente o valor do salário mínimo, mas as negociações coletivas de trabalho, se a gente pegar em 2003 ou 2014, os decílios coletivos, 90% das categorias tiveram ganho real de salário. É lógico, quando você tem na relação capital-trabalho uma taxa de desemprego menor, o trabalho fica mais fortalecido para poder disputar o valor do seu salário. Então, isso é claro. Então, para vocês terem uma ideia, em 2003, nós tínhamos uma taxa de desemprego que era 12,3%, nós chegamos a 2014 com a taxa de desemprego de 4,6%, ou seja, um terço da taxa de desemprego. E em valores corrigidos, o salário mínimo valia 419 reais em 2003. Em termos reais, em 2014, ele varia 737 reais. Nós tivemos um aumento no valor real do salário mínimo de 72%. E isso acabou sendo um elemento fundamental para que grande parte, não todo, porque a gente não pode trabalhar com os empresários, com a classe burguesa como algo monolítico, nós temos que trabalhar com frações de classe. Mas grande parte dos setores acabaram migrando para a postura golpista, porque na relação capital-trabalho, não há como negar que na luta de classes, cada um tem que escolher as suas armas. Então, nesse processo, grande parte do empresariado preferiu entrar numa aventura aliada com a Lava Jato, aliada com o imperialismo norte-americano, aliada com os interesses estadunidenses, porque identificou que o Brasil estava sendo um país menos desigual, onde você tinha mais oportunidades de renda e de trabalho. Então, eu chamo esse momento da Batalha do Brasil, da América Latina, do Caribe, da Nova Ordem Mundial. Eu chamo de Batalha porque, quando a gente analisa a Segunda Guerra Mundial, eles sempre dividem em batalhas, a Batalha do Estado Ingrado, a Batalha da Inglaterra, a Batalha do Pacífico, e nós temos uma batalha aqui, existem outras batalhas sendo lutadas em outros momentos. Então, aqui nós tivemos, qual foi a contribuição que nós tivemos? A Unasul e a Celac, o protagonismo e a cooperação Sul-Sul, a relação com os BRICS, para poder estimular o multilateralismo em escala mundial, a criação do bloco regional ou de blocos regionais, o desenvolvimento de mercados internos, e, nesse processo, todo o Brasil é a grande liderança da América Latina e do Caribe, e também lidera relações com a África, que é uma grande área de disputa geopolítica contemporânea. Nesse sentido, o Brasil, América Latina, Argentina, Uruguai, o Paraguai começa nesse sentido também, a Bolívia, a Venezuela, começam a apresentar um modelo novo, um modelo ainda desconhecido, que acaba sendo muito simpatizado. por quê? Porque é um modelo onde você tinha crescimento econômico, muitas vezes diziam, quando a esquerda chega no governo ou chega no poder, não há crescimento econômico, muito pelo contrário, nunca tivemos tanto crescimento econômico. Segundo, em outros momentos onde houve crescimento econômico, nós não tínhamos distribuição de renda, tínhamos, na verdade, um aumento da desigualdade. Nós tivemos, pela primeira vez na história do Brasil e da América Latina, um crescimento econômico com diminuição das desigualdades sociais e com diminuição da concentração de renda. Isso fica muito claro quando nós pegamos os gráficos do Gini, que é o índice internacional da ONU, para poder medir a desigualdade. Não que o Brasil tenha deixado de ser desigual, mas a desigualdade diminuiu muito. Então, essa foi uma contribuição. Crescimento econômico, que diziam que somente agrupamentos de direita, neoliberais, poderiam criar crescimento. Na verdade, os neoliberais não criam crescimento em lugar nenhum, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, só geram estagnação e aumento do poder do capital financeiro, diminuição das desigualdades sociais, concentração de renda. E isso no regime de democracia, o que muitas vezes foi dito que não é possível ter democracia e ter redistribuição de renda, ou não é possível ter redistribuição de renda sem ter democracia. E nós começamos a demonstrar que era possível aprofundar a democracia e começando também a fortalecer o conceito de democracia substantiva ou de maldade material. que, repito, não foi completamente construído, estava em processo de gestação, estava em processo de construção. E a história, inclusive, depois avaliará se não deveria ter sido mais rápido, mas também é mais fácil nós avaliarmos os erros depois que eles acontecem. Mas, vamos lá. E também, quer dizer, desenvolvimento econômico, diminuição das desigualdades da concentração de renda, maior inclusão social, aprofundamento da democracia, o que é uma novidade, independência política da doutrina Moro e do poder dos Estados Unidos. Tudo isso daí é um patrimônio, é uma contribuição extremamente importante, quer dizer, é possível nós termos um aprofundamento da democracia, volto a dizer, nem nos governos do Lidio, nós temos uma democracia substantiva, mas é possível a gente aprofundar a democracia e com a vontade popular ter um processo de crescimento econômico, de redistribuição de renda. A Venezuela hoje passa por dificuldades porque ela foi basicamente sabotada, ela foi, de todas as maneiras, seja com barreiras econômicas, seja com boicotes econômicos, seja com mercenários invadindo o seu país, seja com financiamento da política interna, seja com bloqueio da mídia. Se não tivesse enfrentado esse bloqueio tão grande, talvez nós tivéssemos hoje a continuidade desse processo. A Venezuela, no meu entendimento, foi sempre profundamente democrática no sentido de que eram as grandes maiorias que votavam, que participavam, que definiam o destino. Agora, quando você tem um processo de esgarçamento das relações sociais, de destruição da economia, de crescimento da exclusão social, é novamente a estratégia do caos para você poder evitar que um outro modelo alternativo possa se estabelecer. Então, a América Latina, eu diria que o papel da América Latina, do Brasil, do Caribe, nesse processo, foi de apresentar essa contribuição. Mas há a reação conservadora, e a reação conservadora tem vários objetivos. O objetivo é claramente submeter a América Latina e o Caribe como importantes fontes de produtos primários e papel também de mercado consumidor para produtos industrializados dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, de preferência, excluindo a China. O fato é que essa história do Brasil como grande fornecedor de matérias-primas é uma história que é colonial, tem séculos, tem a ver com a colonização que nós tivemos aqui no Brasil, feita por Portugal. Esse modelo se manteve com o processo da independência formal do Brasil, do estabelecimento aqui de um império. Nós continuamos a ter no império uma cultura, uma produção, basicamente, de produtos agrícolas para a exportação com base no trabalho escravocrata, claramente escravocrata, uma sociedade extremamente atrasada, desigual, excludente. E, até 1930, o Brasil se comportou desta maneira. A partir de 1930 até 1980, nós temos um crescimento do setor da indústria de forma bastante expressiva. lógico que, desde o início do século XX, a gente tinha já, até 1917, tivemos uma grande greve operária em São Paulo, mas o fato é que Getúlio Vargas é que promoveu o processo de revolução industrial no Brasil, além de ter estruturado o Estado brasileiro, integrado a nação, evidentemente, que com a vertente autoritária entre 1930 e 1945, mas eu quero chamar a atenção que entre 1930 e 1980, com diferentes regimes, ou seja, com o regime da ditadura de Vargas, depois com o governo de Vargas que foi eleito, depois com o governo de Justiça Lino Kubitschek e depois com a ditadura militar, nós tivemos o Brasil sendo o país que mais rapidamente se industrializou e se urbanizou no mundo. Até o início dos anos 2000, nós éramos o país que mais rapidamente tinha se urbanizado e se industrializado, com todas as mazelas que isso possa criar de favelização, de exclusão, de violência, e de aumento da desigualdade, com certeza, até devido a não realização da reforma agrária aqui. No século XXI, a China está se tornando o país que mais rapidamente se industrializou e se urbanizou. Eu estive recentemente na China, fiquei bem impressionado, porque visitando as universidades, nós vemos lá que a maior parte dos estudantes das universidades chinesas são filhos ou netos de camponeses. Então, há um processo de mudança daquela sociedade muito profundo e muito rápido. Mas, o fato é que, depois de 1980, em 1980, nós chegamos até a indústria responsável por 30% do PIB no Brasil. E também há um crescimento da indústria em outros países, especialmente a Argentina, Chile, os problemas do Chile, que sempre foi uma coisa muito difícil. Mas, o fato é que, desde 1980 até hoje, nós temos um decrescimento. Hoje, a indústria deve responder, no máximo por 11% do PIB no Brasil. Nós passamos por um processo de reprimarização. Nós não soubemos ou não conseguimos ou não tivemos condição nos governos Lula e Dilma de mudar a política de desindustrialização devido ao dólar barato. Por outro lado, nós tivemos a virtude de implantar a indústria política do conteúdo local, de estimular a indústria que fornece equipamentos para a Petrobras, de estimular a indústria naval, de estimular e desenvolver muito a indústria da construção civil, que era de ponta e ainda é de ponta do ponto de vista tecnológico de seus profissionais. Nós temos profissionais do Brasil que, com essas indústrias, iam produzir plataformas de petróleo em Singapura ou em outros países. Então, quer dizer, não foi possível ter uma política que reindustrializasse ou aumentasse o processo de industrialização no Brasil. Há, nessa década de 90, até nos nossos governos, um aumento da pauta da exportação dos produtos agrícolas. E, com o golpe de 2015, governos Temer e Bolsonaro se abriu mão completamente de qualquer tipo de projeto, seja projeto de país, seja de projeto de desenvolvimento industrial, seja projeto de desenvolvimento econômico, social, qualquer coisa. O fato que nós estamos agora sem nenhum tipo de política industrial, na verdade, a política até anti-industrial, nós estamos vivendo um momento muito complicado, mas eu gostaria somente de salientar que a pandemia, a crise sanitária, ela não criou os problemas que nós estamos vivendo, ela apenas aprofundou, deu maior visibilidade a uma crise econômica que já existia, mas o fato é que o projeto da reação conservadora submeteu a América Latina no Caribe para voltar a ser produtora de fontes de produtos primários e consumidora dos produtos norte-americanos em menor escala da Europa e do Japão. Ou seja, o Brasil se tornou a neocolônia e com o Temer e com o Bolsonaro nós estamos realmente nos tornando uma neocolônia, uma posição de quase vassalagem em relação à política exterior dos Estados Unidos, por exemplo, nós já voltamos a ter aqui. E é extremamente complicado mesmo, até mesmo rompendo com a tradição da diplomacia brasileira que, independente dos governos, souberam tratar pragmaticamente dos interesses nacionais. O processo de alinhamento hoje é muito mais intenso do que na época da ditadura militar, é pouco inteligente, nada inteligente, na verdade, e acaba destruindo os próprios interesses de diversos grupos no próprio Brasil, especialmente grupos empresariais. Na verdade, nós sempre tivemos esse processo de tentativa de independência, tivemos, de países latino-americanos, tivemos a Revolução Cubana em 1959, tivemos o movimento dos países não alinhados, muitos países da América Latina se alinharam a esse movimento em 1961, em plena Guerra Fria, e no século XXI, os governos progressistas da América Latina criaram o Nassu e um processo de dinamismo, de integração regional bastante fortes. Então, mas o tempo todo, os Estados Unidos tentam reconquistar esse espaço das suas neocolônias. Bem, como eu falei anteriormente, nós podemos, então, estabelecer essa cronologia entre 1930 e 1980, um período no Brasil de desenvolvimento industrial, o neoliberalismo chega em 1990, uma volta, um fortalecimento de uma economia mais financiarizada e primarizada, houve um momento de resistência nos governos Lula e Dilma, onde nós tivemos um grande desenvolvimento econômico, redistribuição de renda, e com os governos também progressistas na América Latina, e, a partir de 2013, nós podemos dizer que há um colocado em marcha uma estratégia do imperialismo em retomar sua região. Nós estamos, na verdade, vivendo a nova Guerra Fria. Nessa nova Guerra Fria, nós não temos Estados Unidos versus União Soviética, nós temos Estados Unidos versus China, e a China capitaneando os BRICS, que agora estão mais fracos, é verdade, porque o Brasil praticamente saiu dos BRICS, e a Índia hoje tem um governo de direita, mas o fato é que a cooperação entre a China e a Rússia e a própria China isoladamente já são, a China já é uma potência econômica extremamente expressiva, e os dados indicam que deve ser a potência econômica que mais rapidamente vai se recuperar da pandemia, e que talvez saia da pandemia como a maior economia do mundo, mas essa nova Guerra Fria faz com que a América Latina e o Caribe tenham que se tornar realmente protetorados neocolônias dos Estados Unidos, seja para poder manter o processo de acumulação de capital dos Estados Unidos, mantendo o que sempre foi secularmente feito em toda a América Latina, ou seja, produção de artigos primários e compra de artigos manufaturados. Se a gente pegar a taxa de a pauta de exportações do Brasil, é basicamente isso. Essa contraofensiva do neoliberalismo a partir de 2013 tem, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina, traços muito comuns, não é à toa que a Lava Jato estimulou movimentos também de setores do Judiciário e do Ministério Público de outros países a fazer a perseguição de políticos progressistas e também de empresas brasileiras. Então, é uma contraofensiva que tem um golpe jurídico, político, parlamentar e midiático. Não é mais um golpe militar. E as pessoas, às vezes, não percebem que é um golpe, mas a gente tem que caracterizar jurídico porque nós temos a maior parte do Judiciário e a maior parte do Ministério Público que são alinhados com determinados interesses de classe e que atuam politicamente, partidariamente, no sentido de destruir determinadas opções políticas no cenário eleitoral e alavancar outras, como foi o caso da prisão de Lula e da manipulação que Moro fez para poder eleger Bolsonaro, vazando informações na mídia no momento que mais ia Brasília, jogando informações falsas como as denúncias de Palocci, uma véspera das eleições. Então, o jurídico é muito claro, o político também, ou seja, não há como negar que a classe política, assim como também no golpe de 64, não foi um golpe puramente militar, foi um golpe civil militar, contou com a anuência do parlamento naquela época e midiático, a mídia mantém sua posição de papel estratégico nesse momento. O estado de acessão, é um estado de acessão à realidade no Brasil e em outros lugares. Mais recentemente, na Bolívia, com o processo de perseguição nas ruas de lideranças de esquerda, até de prefeitos, de familiares de Eva Morales, passando também pela atuação das polícias. Aqui nós temos no Brasil claramente um estado de acessão, seja com assassinatos de lideranças populares, que tem Marielle Franco, mas tem também muitos militantes do Movimento Sem Terra, muitos militantes do Movimento do Campo, muitos militantes do Movimento Indigenista. Tivemos a prisão de Lula, tivemos a criminalização de movimentos sociais. Tudo isso gera um estado de acessão. A reforma trabalhista, a destruição dos sindicatos, também gera um processo de esgarçamento das relações sociais e diminuição da possibilidade de defesa dos trabalhadores. O próprio Temer, na sua época, teve um decreto que autorizou a classificar terrorismo. Foi um acordo de Temer com os militares. Isso aparece de forma muito clara. E houve esse processo de ruptura institucional no Brasil e foi, do ponto de vista deles, extremamente bem sucedido. Eles estão conseguindo implementar o seu programa, nunca esconderam o seu programa que estava muito presente na ponte para o futuro e afirmou claramente que iria priorizar os setores que são associados ao capital estrangeiro, o agronegócio, o capital parasitário no Brasil, o capital financeiro. Então, claramente apontou isso daí, diminuição do Estado, processo de privatizações, reforma trabalhista, reforma previdenciária, recrudescimento da relação com os movimentos sociais, maior repressão política, tudo isso estava muito presente no Brasil e em outros países também. É lógico que isso não é algo homogêneo. Nós tivemos, por exemplo, um governo neoliberal recentemente na Argentina, mas que foi sucedido por uma coalizão de centro-esquerda mais uma vez, o que nos dá, vamos dizer assim, motivo de grande esperança. Se nós observarmos também no México, a vitória de Obrador, numa situação que ainda não está muito claro para onde o país está indo, é um momento que o México conta com muitas dificuldades, mas foi uma coalizão de centro-esquerda que ganhou o processo. E aqui no Brasil, se nós não tivéssemos um processo de fraude eleitoral com a prisão de Lula e a sintonia de Sérgio Moro do sistema judiciário com o sistema mediático para poder bombardear a candidatura de Haddad, nós teríamos eleito ou Lula ou Haddad. Isso, para mim, é muito claro. Então, é um processo onde há um avanço da reação conservadora, mas há também resistências. Há também um processo de resistências. Quais são as mudanças nesse período pós-ruptura? Primeiro, a cultura institucional no Brasil e desagregação dessa consertação da América Latina do Caribe. na economia, um processo de financiarização do capitalismo ou aprofundamento dessa financiarização. Na política, nós temos claramente a destruição do pacto político da redemocratização no Brasil e da Constituição de 1988. E nos comportamentos, nos valores, nós temos um processo de polarização, de crescimento dos movimentos fundamentalistas, religiosos, aliados a movimentos reacionários de valores morais que acabam servindo de sustentação para o processo de hegemonia conservadora no Brasil. Isso não é uma novidade, se nós observarmos como acontece nos Estados Unidos da mesma maneira, há uma aliança do capital financeiro, do capital belicista, que vive na corrida bélica, com as lideranças políticas, com o setor evangélico, com o setor religioso, com o fundamentalismo, com o discurso de ódio. Agora, a diferença é que, nesse processo de polarização, claramente está demonstrado que o capitalismo não vai tergiversar, vamos dizer assim, em sacrificar a democracia ou liberdades democráticas para poder manter seus privilégios ou manter sua taxa de lucro crescente. Então, acho que todo esse processo de rupturas, de intervenções, de sabotagens, de guerras híbridas, eles servem para demonstrar que quem defende a democracia mesmo somos nós, só que nós defendemos uma democracia não somente formal, mas uma democracia substantiva, uma igualdade não somente formal, mas uma igualdade substantiva, onde todos os direitos humanos sejam respeitados e garantidos, seja os direitos civis e políticos, seja os direitos sociais, econômicos e culturais, de todos os direitos sociais, saúde, educação, assistência, emprego, habitação, transporte, até os direitos da diversidade, até os direitos da fraternidade, os direitos do respeito às minorias. Então, tudo isso é algo que nós acreditamos, mas o capitalismo não acredita. Nós estamos vendo hoje que a grande parte da classe política não tem escrúpulos de poder se aliar a Bolsonaro desde que mantenha seus espaços de domínio dentro do Estado brasileiro, desde que mantenha seus interesses econômicos. Então, isso abre para a gente uma reflexão que serve não somente para o Brasil, mas para todos os países aqui da região. É importante, eu estou aqui terminando minha intervenção, então, como eu falei, nesse momento, na região toda, América Latina e Caribe, primarização da economia das exportações, importação de produtos de alto valor agregado, o que é uma coisa terrível. Na verdade, nós temos hoje um desmonte também do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, destruição das universidades públicas, que não é à toa, quer dizer, se nós vamos ser um país que vai basicamente exportar soja, minério de ferro sem nenhum tipo de beneficiamento, que vamos virar grandes exportadores de recursos naturais, não interessa ter ciência para poder produzir inovação tecnológica, somente países que têm uma política industrial se preocupam efetivamente com a ciência, tecnologia, educação superior. Então, essa destruição, esse ataque às universidades tem um aspecto ideológico, eles são muito contra as universidades que são espaços mais progressistas, na prática, na realidade, são mesmo, mas tem um aspecto também de um certo desinteresse, ou seja, não há um projeto de desenvolvimento nacional, é um projeto de aliança com os interesses imperialistas e se tornar um sócio menor. Isso é o que caracteriza hoje essa hegemonia do governo brasileiro e da maior parte dos governos da América Latina ainda. É o Estado capturado pelos interesses rentistas, é um processo vertiginoso de uberização do mercado de trabalho, de precarização das relações de trabalho e também uma fase onde, ao mesmo tempo que você tem muito desemprego, muita precarização, reforma trabalhista, é um momento de crise, é um momento onde há uma oportunidade para que o capital possa se apropriar de fatias do capital que está na mão do Estado ou de fatias da riqueza que estão na mão do Estado. Então, hoje, claramente, existe um interesse de Paulo Guedes de estabelecer o sistema de vouchers. O que é o sistema de vouchers? É um cheque que você dá aos pais de famílias, às mães de família, para que eles escolhem que faculdade particular ou que escola de educação básica particular para matricular seu filho. Você extingue escola pública, seja da educação básica ou superior, você pega o recurso público e você direciona para o setor privado. Não é nenhuma novidade, Carlos Lacerda já defendia isso desde 1961. O grande embate que houve na LDB, na Lei de A3 Base da Educação de 1961, foi de Carlos Lacerda contra Anísio Teixeira, Anísio Teixeira defendendo a escola pública e Carlos Lacerda defendendo a escola privada. Então, agora é o momento, até durante a pandemia, eles estão forçando a barra para implantar os pacotes tecnológicos de educação à distância, tem a mínima condição como forma de empurrar os produtos das empresas nessa área. Ou seja, a América Latina e o Caribe e o Brasil nesse íntere é um grande mercado de expansão neoliberal a ser conquistado ou reconquistado. O capitalismo precisa disso. Isso acontece para concluir uma situação de revolução industrial 4.0 onde cada vez mais a educação a ciência e a tecnologia são fundamentais. Então, a América Latina e o Brasil não vão ter solução se não houver uma política industrial forte se não houver uma política de ciência e tecnologia se nós não compreendermos o que está acontecendo especialmente com relação à inteligência artificial e automação industrial. Nós estamos vivendo um novo mundo e que é possível ter inclusão social nesse mundo mas a maneira como a tecnologia está sendo inserida e está criando cada vez mais exclusão social e aí ganha peso a proposta da renda básica universal do companheiro Suplicy e outros companheiros também que hoje já é defendida até pelo dono do Facebook porque ele já percebeu que estamos aí com a revolução 4.0 com a possibilidade da destruição de 300 milhões de empregos no mundo como um todo. Então, a educação a ciência a tecnologia são estratégicos para propiciar o que a gente chama de indústrias do conhecimento ou indústrias criativas ou indústrias de produtos de alto valor agregado para utilizar um linguajar mais antigo e também a educação a ciência e a tecnologia são fundamentais para desenvolver espírito crítico reflexivo a compreensão do mundo a capacidade de desenvolvimento científico com essa revolução tecnológica as pessoas não terão somente um trabalho durante a vida elas terão vários trabalhos elas estarão estudando quer dizer o processo da relação entre educação e trabalho mudará completamente nós teremos na verdade educação durante toda a vida e para que a gente possa garantir emprego para todos teremos que ter a diminuição da jornada de trabalho o que vai gerar oportunidades de crescimento econômico porque com as pessoas com mais tempo livre elas vão poder dedicar esse tempo livre a outras atividades também então nós estamos hoje vivendo justamente essa situação ou seja situação de disputa a América Latina e o Caribe estão claramente no meio da guerra da guerra fria entre Estados Unidos e China ou Estados Unidos e China capitaneando o que restou dos BRICS e cabe a nós discutir qual é o papel reservado da América Latina e do Caribe nós temos as experiências da década passada a região prosperava em todos os sentidos sobre governos sempre de esquerda e progressistas existe a possibilidade não somente ter um papel diferente do que imposto pelos Estados Unidos mas também ter protagonismo internacional em questões atuais mas para isso a gente vai ter que retomar o que a gente pode chamar de soberania experimentada na primeira década dos anos 2000 e isso será fundamental também investir em ciência tecnologia inovação renda básica universal investimento também em saúde a discussão por exemplo do coronavírus levanta o que é realmente segurança nacional o que é soberania e segurança nacional segurança nacional deixou de ser ter tanques ou somente tanques ou somente fragatas ou somente aviões de guerra a China tem muita soberania e tem muita segurança nacional porque ela investiu em ciência foi o primeiro país a decodificar o genoma do coronavírus é o país que está na liderança no teste de nova vacina foi o país que mais com sucesso conseguiu combater a pandemia também porque é um estado forte o estado tem que ser forte mesmo então fica demonstrado que o investimento em ciência e tecnologia consegue resultados que outros instrumentos por exemplo mais de arma mais de caráter bélico não conseguem esse resultado cada vez mais esse é o centro da disputa e por último mais não menos importante América Latina e Caribe são uma área estratégica para todo mundo do ponto de vista dos recursos naturais do ponto de vista da crise ecológica contemporânea para que a gente possa ter uma ideia América Latina e o Caribe possuem 65% das reservas mundiais de lítio 42% de prata 38% de cobre 33% de estanho 21% de ferro 18% de bauxita 14% de níquel não é à toa que a indústria da mineração estrangeira quer chegar aqui com muita voracidade inclusive para desmatar a Amazônia e destruir as comunidades indígenas e também nós temos um terço da produção mundial de bioetanol tivemos um crescimento muito grande com produção de petróleo na época dos governos da gente e é possível retomar isso se bem que o meio ambiente indica que não é bom a gente investir em petróleo como fonte de energia para transporte outras coisas pode ser e nós temos a maior reserva de água doce do mundo que em breve nós vamos ter guerras no mundo por água doce nós temos cerca de 30% de todos os recursos hídricos renováveis do mundo e nós não temos 30% da população mundial nós temos muito menos do que isso nós temos cerca de 15% da população mundial deixa eu ver 15% não nem 15% nem 10% nós temos da população mundial a população mundial de 7 bilhões a América Latina tem 5% da população mundial e tem 30% dos recursos hídricos renováveis do mundo então isso e a América Latina então tem 70% da água do continente americano e tem também uma grande quantidade uma grande superfície de florestas no planeta 21% das florestas no planeta que aí tem a questão da biodiversidade que novamente se liga a questão da ciência da tecnologia da ciência como principal motor econômico da contemporaneidade da ciência como instrumento para você poder resolver os grandes problemas então nós podemos dizer que mesmo do ponto de vista do petrolífero nós tivemos um aumento entre 2004 e 2009 nós tivemos o setor de hidrocarbonetos respondeu por 7,1% do PIB na década do governo de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso entre 1990 e 2003 os hidrocarbonetos eram somente 3,6% ou seja metade e aí eu acho que hoje em dia se a gente for pegar uns dados agora posteriores a 2014 nós vamos ter um retrocesso então nós temos aqui além dos recursos naturais um grande potencial de energia solar e eólica maior do mundo junto com a África a África também tem um grande potencial nesses sentidos todos seja da biodiversidade seja da energia solar seja da energia eólica temos terras agricultáveis temos potencial para agroecologia para poder investir nessas terras agricultáveis ou seja é uma uma região que pode exercitar muito o soft power ou seja pode exercitar muito se tiver união como foi na época da UNASUR dos governos progressistas na América Latina pode exercitar muito essa possibilidade de influenciar através da apresentação de alternativas para a sobrevivência da humanidade eu creio de forma muito clara que nós estamos vivendo hoje uma crise ecológica e que nós vamos ter realmente muitos problemas nos próximos nos próximos anos nas próximas décadas ou nós pensamos em mudar rapidamente nossa matriz energética nossa forma de transporte nosso padrão de consumo ou nós não vamos ter sobrevivência da espécie nós já temos tecnologia que pode nos salvar agora tem que ter é lógico a gente tem que se lembrar se a gente deixar na mão do mercado para que pelas leis e mãos invisíveis do mercado ele decida como vai operar essa transição ecológica não vai ocorrer tem que ter a sociedade forte decidindo através do Estado como vai se dar essa transição ecológica então eu considero também que além dessa discussão geopolítica internacional nós temos esse papel estratégico e não podemos mesmo em governos progressistas nos tornar somente como fonte países como fonte de matéria-prima para a China também nós temos que ter o mercado interno alguns historiadores estão dizendo que nós estamos vivendo um momento pós-globalização ou seja depois de Trump que aumentou as tarifas que começou a guerra comercial com a China quem mais hoje tem coragem de dizer que nós vivemos um livre mercado internacional isso está abrindo a possibilidade para que você possa discutir muito mais o mercado interno como fonte dinamizador da própria economia mercado interno como mercado de consumo como mercado de trabalho como é uma população que pode ser educada que pode ter vamos dizer assim um grande progresso social econômico então acho que isso abre espaço bastante interessante para todos nós no mais acho que é isso acho que nós temos muito potencial faço uma avaliação sempre pessimista mas acho que a gente tem que ser pessimista na avaliação e otimista na utopia nos projetos acho que nós temos um grande potencial de poder reverter essa situação toda agora vamos ter que investir cada vez mais nos movimentos sociais nós antes da pandemia estávamos no processo de ascensão nós já tínhamos tido no Chile grandes mobilizações muito alviçareiras também no Equador não é isso? também na Colômbia então nós temos condição já notamos que há mobilizações também na Bolívia para poder retornar ao processo democrático com a possibilidade de ter eleições então depois chegou a crise da pandemia e isso acabou arrefecendo essas manifestações mas com certeza dentro em breve nós poderemos voltar a ter esse protagonismo também de rua eu tenho certeza que a gente vai ter essa capacidade talvez integrando mais também os próprios movimentos sociais da América Latina e também com os partidos também de esquerda da América Latina temos aí o Foro de São Paulo que é a construção aí já de 30 anos do PT com vários partidos da América Latina do Caribe então é muito é muito possível nós invertemos esse processo eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que é um grande prazer estar aqui dialogando e me colocar à disposição para perguntas companheiro Walter Pumar é com você muito bem estava aqui tentando sistematizar a coisa toda bom Pernildo muito obrigado tem 329 pessoas acompanhando a sua exposição e apareceram aqui ao longo da exposição eu fui anotando 18 questões diferentes obviamente você não vai conseguir responder 18 questões nos 40 minutos que restam então conforme no início eu vou explicar quais são as questões algumas são questões diretas outras são agrupamento de temas que as pessoas trataram e você escolhe duas três quatro quantas você quiser e responde até as 23 horas então por partes tem uma pergunta que é feita a todos os palestrantes desde o José Luiz Fiore e cada um dá uma resposta que é ok o que mais na América Latina é melhor que ganhe Trump ou é melhor que ganhe o candidato do Partido das eleições presidenciais dos Estados Unidos questão número um questão número dois que vale mais da política externa atual do Brasil frente à América Latina muitas vezes há falas do tipo é uma loucura essa política é uma política incorreta é uma loucura mas a pergunta é qual é a racionalidade dessa política ou seja qual é existe uma racionalidade na política externa do governo brasileiro para a América e se existe qual é né terceira pergunta que é feita é sobre as instituições que você o Sul o Nassu o Celac várias delas golpeadas nos últimos anos se nós voltarmos ao governo a nossa política será de fazer funcionar de novo essas instituições ou será outra criar novas instituições abandonar alguma dessas enfim como é que você vê esse tema das instituições o Nassu e o Celac uma quarta questão que ficou também comentada em exposições anteriores mas não foi respondida em geral todos os palestrantes deixam essa questão de lado e ela volta é o Haiti o Haiti mas especificamente que balanço se faz do fato de vários países da América Latina Bolívia Equador Brasil terem participado com tropas militares na missão de estabilização do Haiti isso foi positivo esse tipo de política é correta qual é o balanço que a gente faz quinta questão foi pedido que você falasse um pouco mais sobre isso você comentou muito rapidamente criou uma certa curiosidade um certo interesse nas pessoas outra questão que é colocada é um pouco mais de natureza conceitual digamos assim América do Sul América Central Caribe essas três determinações elas para além da geografia ou da história qual é o significado político que elas têm se tem algum significado político ou seja quando a gente fala integração latino-americana e caribenha e quando a gente fala integração da regra do sul faz uma coisa um pouco diferente e se são diferentes são diferentes no que também foi pedido que você fale mais sobre o tema do neoliberalismo no Chile você rapidamente comentou que já na época do golpe de estado ali tinha uma política neoliberal tão cedo é isso mesmo uma oitava questão que apareceu você disse que é preciso industrializar o Brasil e supostamente os outros países da região também mas não é certo produção industrial no mundo como é que vai ser isso as pessoas perguntam bom já não tem produção industrial sobrante como é que vai ser esse tema foi comentado também você falou da questão do dólar da moeda dos Estados Unidos e foi perguntado o Brasil e a América Latina vão querer ter uma moeda própria como foi aquela iniciativa do Sucre do Equador é uma coisa que você encara como sendo algo pensável factível que a Latina América e Caribe tem uma moeda regional como os Estados Unidos tem o dólar como a China tem o renminbi como a Europa tem o euro uma dessa questão todos os oradores até agora você inclusive disse a pessoa sempre apresentam a América Latina como uma região de paz e integração que é atacada a partir de fora aí a pergunta é não tem conflitos entre os países da região e se existem como é que lida com isso alguém também perguntou nessa mesma linha nós gostamos pelo primário exportador mas os nossos governos aqui na região não adotaram um modelo primário exportador não tem uma isso é verdade não tem uma contradição alguém também comentou a questão da língua espanhola e portuguesa o Brasil é um país que fala português e a maior parte da região fala espanhol e no Caribe tem inglês que fala francês que fala holandês essa questão da língua no processo de integração como é que pode ser pensado na mesma linha a décima terceira pergunta na mesma linha que foi comentado da política externa do governo brasileiro o que tem de racionalidade o que tem de loucura quando você falou golpe na Bolívia você falou de um país que estava tendo taxas de crescimento imensas por que diabos a sua pergunta o empresário um golpe contra um governo que afinal de contas estava fazendo uma política de crescimento eficaz chegando já no finalmente aí são perguntas mais políticas vamos dizer assim você faz muito a questão da democracia da importância da democracia aí alguém perguntou mas os inimigos da democracia não se aproveitam como é que lida com isso na mesma linha alguém falou isso que a gente viveu agora golpes já aconteceu no passado vai acontecer no futuro de novo como é que impede a história de se repetir nesse looping aparentemente recorrente nessa mesma linha alguém fala no governo Lula e Dilma teve desenvolvimento com democracia mas na história do século XX você mesmo citou que os períodos de mais desenvolvimento coincidiram com ditaduras é mesmo é possível compatibilizar o desenvolvimento com a si mesmo alguém também pediu para você falar um pouco da questão do socialismo desenvolvimento e socialismo América Latina e socialismo e última questão a mais simples de todas alguém perguntou o seguinte ok nós temos água e o mundo está tendo guerra por água doce a gente tem recursos naturais e o mundo está tendo guerra por recursos naturais você falou que a gente tem soft power com o soft power a gente vai dar conta acho que está clara a questão ok está tudo legal mas como é que a gente vai lidar com as pessoas que vão querer tudo isso que a gente tem são essas as questões então repetindo não tem a mínima condição de você responder todas elas nos três minutos que restam isso foi assim com os outros também então você escolhe duas três quatro questões a gente fica à vontade escolha aquelas que você achar que vai desenvolver e as restantes vão ficando para os próximos para as próximas aulas já que no final das contas todo mundo é abordado e grande parte das questões vão sendo respondidas aula a aula então devolvo a palavra Penildo até as 23 horas para você desenvolver aí o que você achar adequado dessas questões Obrigado Walter eu notei todas aqui durante a minha apresentação o som estava ok não estava vocês estão conseguindo me ouvir bem não? Sim o seu som está ótimo diferente do meu que está ruim o seu som está ótimo certo certo vamos lá são perguntas todas muito boas e são muitas perguntas aqui onde a gente não tem uma uma solução final não tem uma definição uma resposta assim completa muitas servem para a gente poder fazer uma reflexão vamos começar pela ordem mesmo é melhor que ganhe Trump ou melhor que ganhe Joe Biden ganhe os democratas o que é melhor olha muita gente se enganou muita gente se iludiu com Barack Obama não é pelo fato de nós termos um presidente negro nos Estados Unidos que isso ia mudar a política dos Estados Unidos Barack Obama foi o presidente até mais do que Bush que mais assinou autorizações para aqueles veículos leves não tripulados soltarem bombas em cima de famílias e de população civil no Oriente Médio para que Obama que estimulou a guerra civil na Síria que fez a intervenção na Líbia né e também do ponto de vista econômico né ou seja ele segue aquela tradição de todos os governantes nos Estados Unidos democratas e republicanos até ele Trump que muda de estímulo ao ideário do neoliberalismo eu falo ideário porque muitas vezes isso não corresponde à prática e uma busca de uma integração econômica nesse sentido né de comprar matérias-primas vender produtos manufaturados nesse sentido o Trump ele inclusive estava bem nas pesquisas antes da pandemia parece que o que vai derrotar mais o Trump lá é a pandemia mesmo as burradas que ele fez lá no combate à pandemia ele começou antes da pandemia a ter muita aceitação porque apesar de toda todo o discurso de ódio toda a aliança com os racistas ele criou muitos empregos ele começou uma guerra comercial com a China aumentou os impostos sobre os produtos chineses estimulou a indústria norte-americana ou seja fez tudo aquilo que a gente gostaria de fazer também né ou seja estimular nossa própria indústria e isso criou muitos empregos isso criou uma repercussão até eleitoral muito forte então eu não arriscaria dizer o que é melhor para a gente o que Trump ganhe o que Biden ganhe de uma forma ou de outra como existe um alinhamento automático e um alinhamento muito forte entre o governo brasileiro e o governo Trump se o Trump perder a eleição o governo brasileiro fica sem norte acho que nesse sentido talvez seja mais interessante para a gente que o Trump perca porque ele deixa de ser o farol da família Bolsonaro deixa de ter esse discurso muito voltado a esses discursos xenofóbicos e discursos de ódio todos que são muito alinhados muito parecidos se a gente pegar mesmo os discursos de Trump os daqui são muito parecidos são muito ligados eu tendo a acreditar que é melhor para a gente que os democratas ganhem não porque eles vão deixar de ser imperialistas vão continuar sendo imperialistas do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico mas eu creio que a derrota de Trump pode nos ajudar na disputa interna abre espaços abre fissuras no processo político nos permite uma movimentação maior às vezes a gente trabalha nesse sentido foi perguntado nós devemos se nós voltarmos ao governo voltar a pensar o Nassu Mercosul SELAC olha essas instituições até onde elas puderam funcionar elas demonstraram um grande sucesso na minha opinião eu acho que a gente tem que retomar elas fortalecê-las aprofundar os seus objetivos intensificar a relação ou seja o princípio tem que ser integração regional inclusive a gente tomando muito cuidado para o Brasil também não se tornar uma potência regional que oprima os seus países vizinhos tem que se pensar num processo de cooperação que possa gerar um crescimento para toda a região que seja benéfico para todas as populações mas eu compreendo que é cada vez mais necessário que a gente procure integrar a nossa economia a gente procure integrar nosso sistema universitário de ciência e tecnologia se pegarmos qualquer universidade grande brasileira ela tem muito mais parcerias com pesquisadores norte-americanos do que com o resto do mundo inteiro isso é uma distorção então a gente tem que integrar tem que integrar culturalmente o que tem a ver com aquela outra pergunta da língua quer dizer hoje a gente aprende muito mais inglês do que espanhol a gente tem que integrar culturalmente também e acho que também tem que integrar militarmente como a UNASUR já começou a integrar e aí a sua última pergunta a questão de soft power o soft power foi bom você ter me perguntado para eu poder me explicar porque eu não tenho ilusões com relação ao imperialismo norte-americano e outros imperialismos também mas o soft power eu falei no sentido de vamos dizer assim o Brasil a América Latina podem ter um papel no mundo de apontar soluções para problemas políticos econômicos para problemas ambientais que criam uma legitimidade e que fazem que haja uma capacidade de influenciar o cenário internacional mas isso tem um limite nós sabemos como é que o processo funciona e realmente você está certo Walter quando o processo da disputa pela água pelos recursos naturais pelo petróleo isso daí começasse o próprio bloqueio a própria desestabilização da Venezuela e do Brasil se devem a questão do petróleo então não dá para combater o soft não dá para combater esse hard power com o nosso soft power eu acho que a gente tem que ter o soft power no sentido da diplomacia da conversa da integração porque aí a gente vai estabelecer alianças com a África alianças com a China isso vai nos fortalecer mas eu tenho clareza de que a UNASUR deve ser estabelecida que nós temos que integrar as forças armadas e aí tem toda a discussão sobre as forças armadas até a Fundação Pessoa Abramo fez uma publicação muito boa que eu gostei muito infelizmente no Brasil nós temos forças armadas que devido a sua sua geração histórica não tem muito uma visão de defender a nação tem muito mais a visão de encarar o cidadão como inimigo e se aliar muito mais aos interesses imperialistas mas eu considero que é importante que a gente procure unificar e mais ainda está muito claro hoje em dia que os serviços secretos dos diversos países atuam e atuam com muita força o Edward Snowden e o Wikileaks são somente pontas do iceberg que surgiram tem muito mais do que aqui e já foi muita coisa também então a gente tem que perceber que não dá para a gente ficar sem ter forças armadas e aí tem que ser forças armadas inteligentes tem a questão da guerra cibernética hoje tem a questão da alta tecnologia a guerra hoje é muito feita no ar é avião é computador é satélite sensoriamento remoto ou seja você tem que ter uma reinvenção ou seja a gente tem uma tradição no Brasil de muito essa coisa do soldado marchando do poder do exército que sempre foi a força preponderante mas acho que a gente tem que pensar em mudar e tem que pensar também em ter inteligência ou seja o que nós temos hoje o modelo do SNI depois da do processo de entre aspas redemocratização do país não foi completamente desmontado ou seja nós tivemos aí durante todos os governos civis inclusive os nossos a permanência de uma série de pessoas que e aí também vai na BIM aí vai na Polícia Federal que utilizaram o espaço do Estado para poder fazer a defesa para poder fazer a construção do seu projeto político inclusive com caráter extremamente golpista então eu gostei da pergunta acho que a gente tem que ter o soft power mas ter o hard power também inclusive até do ponto de vista de ter alianças a única coisa que impediu a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos foi porque a Rússia mandou para lá um bombardeio com armas nucleares a política mundial é feita assim a gente não pode ter ilusões então o poder de suazório de uma arma nuclear é fundamental até para você não ter guerra então é importante que a gente não perca essa dimensão então gostei muito da pergunta sobre o Haiti que você disse que as pessoas não falaram eu particularmente tenho já uma avaliação muito negativa da participação das tropas militares no Haiti das tropas brasileiras e de outros países da América Latina no Haiti e eu acho que isso fica muito claro inclusive com o círculo que hoje está ao redor do presidente Bolsonaro a gente percebe que tem ali muitos generais que vieram daquela operação do Haiti já existiam várias denúncias desde aquela época o Brasil majoritariamente prioritariamente teve um papel militar acho que o Brasil de forma vamos dizer assim ávida quis ter um papel no cenário internacional quis comandar uma missão de paz da ONU mas vamos dizer assim que seria importante para o Brasil fortalecer sua candidatura para o Conselho de Segurança mas eu considero que foi desastroso o Haiti hoje é resultado dessa ocupação eu pergunto o Haiti melhorou em que com a ocupação só fez piorar do ponto de vista dos indicadores sociais só fez piorar e os relatos e os registros comprovados de violência inclusive desses generais das tropas desses generais que estão hoje no governo é bastante claro então eu considero que foi muito equivocado e acho que no futuro a gente tem que pensar em não mais entrar nesse tipo de barca furada nesse tipo de estratégia a gente tem que pensar em outro tipo de cooperação cooperação humanitária cooperação econômica pensar em outras formas de cooperação ocupação militar realmente não foi legal não foi importante nem mesmo para a disputa do Brasil e mesmo que fosse não deveria ter sido implementada né você fala sobre a questão como você vai ter uma reindustrialização no Brasil se existe uma sobra no mundo é isso é um problema né na China por exemplo eles estão se defrontando com isso porque a China era muito exportadora a partir do momento que os Estados Unidos deixam de comprar qual vai ser a solução para a China não fechar fábricas a solução para a China não fechar fábricas é ela começar a ter um mercado interno bastante razoável a China já eliminou toda a pobreza extrema né quando nós observamos os indicadores sociais e econômicos e visitamos também a China nós percebemos que é uma sociedade em franca ascensão econômica de muitas pessoas que estão ascendendo economicamente e é um mercado de um bilhão e duzentas milhões de pessoas né com um mercado desse você não precisa fechar indústrias e acredito que o Brasil eu considero que nós estamos vivendo mesmo num momento pós-globalização o Brasil tem que ter uma política protecionista mesmo tem que ter taxação de produtos estrangeiros que são industrializados tem que ter uma política industrial ativa tem que financiar os industriais que queiram investir na produção tem que ter uma política de longo prazo que não seja uma coisa que termine rapidamente quer dizer o industrial tem que se sentir seguro e em alguns casos até ter a empresa estatal atuando mas eu acho que nesse caso é bom que o Estado seja o financiador o indutor o planejador o fiador nesse processo todo então eu considero que não há problema e tem outra discussão que indústrias nós tivemos realmente um aumento da primarização da nossa pauta de exportações e isso foi muito visto inclusive nos nossos governos de Lula e Dilma observamos que foi uma falha do nosso governo não ter prestado atenção a isso mas por outro lado nós tivemos a indústria da construção civil de vento em polpa nós tivemos a indústria naval de vento em polpa e outras indústrias também mais localizadas eu tenho a impressão que se nós por acaso não tivéssemos a Lava Jato e a destruição do nosso parque de indústrias da construção civil e a destruição também da Petrobras da indústria naval nós teríamos hoje no Brasil condições de esse capital que está nessas áreas se expandir para outras áreas também então acho que tem isso daí então não é toda área industrial que a gente vai crescer tem algumas acho que tem espaço para crescer investindo no mercado interno tendo proteçãoismo mesmo protegendo o mercado para poder alavancar esse processo de industrialização nós não vamos perder tanto com isso na minha opinião porque o mundo precisa comer então vai continuar comprando os nossos produtos o mundo precisa de ferro a China não vai por boicote do Brasil parar de comprar ferro do Brasil a China precisa de ferro então a nossa pauta de exportações não tende a ser tão prejudicada não tende a ser tão prejudicada acho que nós temos que pensar mesmo nessa política nesse sentido eu já falei nossos governos adotaram o modelo exportador agro-exportador eu acho que realmente foi nós tivemos várias políticas eu acho que depois vale a pena talvez a gente faz um seminário sobre políticas industriais assim do Brasil nós tivemos várias linhas agora o que acabou ficando muito em evidência foi o setor do agronegócio mas se nós não tivéssemos a Lava Jato nós teríamos aí com muito espaço também crescendo a indústria da construção civil disputando espaço em outros mercados construindo se a gente começa um programa de reconstrução nacional agora se a gente pega das reservas internacionais por exemplo 10 bilhões ou 30 bilhões ou 50 bilhões investe em construção de infraestrutura em habitação popular você reativa essa indústria da construção civil tem condição de reativar então acho que é possível a gente poder corrigir isso com os erros ou as insuficiências não diria que seriam erros é muito fácil a gente criticar depois que o tempo passa quando a gente está no meio do processo histórico a gente tem dificuldade em enxergar as coisas depois que passa a gente vê com a clareza maior e pode ir aprendendo sobre a língua portuguesa espanhola eu acho que é uma questão estratégica aqui na América Latina a gente intensificar seja com o ensino do espanhol seja com nas escolas seja com a política de regionalização da veiculação de produção do audiovisual eu acho que nós já temos algumas produções que chegam aqui no Brasil que fazem sucesso especialmente na Netflix especialmente no canal fechado etc então acho que tem espaço tem mercado para poder crescer nesse sentido então acho que é um processo de estímulo ao reconhecimento o Brasil por ser justamente neocolônia nunca prestou muita atenção na América Latina pois prestava atenção nos Estados Unidos nossa elite sempre foi colonizada sempre olhava para Miami para os Estados Unidos temos que olhar para a Argentina temos que olhar para o Chile temos que olhar para o Peru temos que olhar para a Bolívia e tem muita coisa interessante para poder aprender e aí tem também a questão do turismo tem a questão da mobilidade acadêmica de estudantes universitários de professores universitários a gente poderia também ter alguns editais de financiamento de pesquisas que induzissem a cooperação internacional na América Latina se é possível de ser feito não há nenhum tipo de problema nesse sentido então são várias estratégias que eu chamaria de integração cultural acho que nós vamos ganhar muito nós vamos inclusive aprender muito até sobre nós mesmos foi perguntado os inimigos da democracia não se aproveitam da democracia é verdade aquele livro como as democracias morrem que falam disso dentro da própria democracia considerando de forma abstrata um pouco rigorosa do ponto de vista conceitual o espaço da disputa eleitoral da liberdade de imprensa no espaço da liberdade de opiniões grupos que são grupos extremamente extremistas desculpa o pé são extremamente conservadores violentos eles acabam se colocando acabam se impondo sempre existe o risco sempre existe o risco assim como também tem o risco nos regimes fechados de haver um fechamento completo quer dizer se a gente pegar por exemplo a União Soviética ou seja nós tínhamos um processo que existia um partido único estava ali com Lenin estava ali com Trotsky estava ali com Stalin a partir do momento que Stalin tomou poder ele fuzila a maior parte do comitê central ele dizima a oposição interna então não é somente a democracia que corre o risco de se esgarçar de se deteriorar de apodrecer com suas próprias características outros regimes que não são a democracia que nós conhecemos aqui também correm esse risco então acho que é um desafio eu acho que o conceito de democracia substantiva democracia social um conceito que preconize que todos os direitos humanos tem que ser preservados não somente direitos civis políticos de liberdade de opinião de votar e ser votado de locomoção mas também o direito à saúde à educação à habitação ao emprego ao salário à renda tudo isso junto também com os direitos do respeito à diversidade tudo isso é fundamental para a gente poder construir um processo democrático como é que a gente se preserva disso das intenções autoritárias a democracia tem que construir mecanismos eu por exemplo acho que nós vacilamos no tratamento da Lava Jato e acho que o Eugênio Aragão até aponta um pouco como nós fomos até mesmo ingênuos com relação ao Ministério Público é ilusão a gente pensar que o Estado as corporações dentro do Estado as instituições dentro do Estado são neutras pairam acima das classes sociais não não são assim como as universidades tem muita gente progressista muita gente que discute uma série de temas progressistas outras corporações também tem pessoas que são progressistas o Ministério Público do Trabalho a Justiça do Trabalho tem muito progressismo mas não há como negar que outras instituições como o Ministério Público Federal como Polícia Federal como Forças Armadas tem um perfil também de responder determinados interesses então a gente tem que pensar como criar mecanismos para se defender dessas outras instituições aí a gente tem que acumular força acumular politicamente para também mudar a institucionalidade essa mudança da institucionalidade vai ter que passar em algum momento por uma constituinte vai ter que passar por uma constituinte como nós vamos alcançar essa constituinte não está definido como é que vai ser vai ter que acumular força no Chile eles tiveram que colocar o país durante três meses com quebra-quebra para conseguir fazer uma constituinte às vezes tem que ser muito vamos dizer assim forte na apresentação dessas propostas da mudança da institucionalidade mas acho que a gente tem que mudar essa institucionalidade e durante por exemplo a Lava Jato nós vacilamos por exemplo naquele momento que o Sérgio Moro e depois o Rodrigo Janot viajaram para os Estados Unidos e fecharam um processo de cooperação diretamente com assim a Secretaria de Estado e a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos aquilo ali é claramente uma afronta à Constituição Federal a Constituição Federal no Brasil hoje com essa Constituição com todos os defeitos que ela tem ela diz que só quem pode celebrar convênios e cooperação internacional o poder executivo através do Itamaraty nem o poder legislativo pode fazer isso nem o poder nem o Ministério Público muito menos um juiz de primeira instância eu sei que isso poderia gerar um certo desgaste mas a gente faltou ter uma postura mais forte naquele momento era o caso de decretar a prisão de Sérgio Moro e a prisão de Rodrigo Janot está fazendo conspiração internacional e a gente por exemplo quando surgiu agora o The Intercept e mostrou existe realmente uma conspiração internacional todo um processo de alinhamento de interesses econômicos e políticos e fisiológicos também então isso tudo tem que ser muito observado então é um desafio eu não tenho solução eu sou a favor da radicalização da democracia do processo de aprofundamento da democracia acho que a democracia burguesa formal não nos serve a gente tem que aprofundar essa democracia para ser uma democracia social uma democracia socialista podemos dizer assim e foi até falado sobre a questão do socialismo e desenvolvimento na América Latina olha eu acho que a experiência da China ela demonstra que o desenvolvimento pode ser muito forte com o socialismo não que eu defenda o modelo da China porque ele tem muito para o Brasil eu defendo o modelo da China na China nós temos que respeitar muito a nossa história nossas tradições políticas e também nossas tradições até mesmo trabalhistas até mesmo dos direitos trabalhistas etc mas a China demonstrou que você pode ter um regime socialista e que você pode aliar isso a um grande desenvolvimento econômico eu particularmente considero que o modelo por exemplo da relação do Estado com a economia que a China pratica deveria ser o nosso modelo aqui também no nosso socialismo na América Latina não significa que nós vamos estatizar tudo tem muitas empresas privadas na China mas o que é estratégico é estatal o que é estratégico banco petróleo mineração tem que ser estatal tem que ser estatal e o Estado tem que ser o grande planejador da economia indutor fiscalizador tem que ser o grande regulador das relações e tem que ter um planejamento que siga ao interesse social que siga ao interesse coletivo eu acho que isso com a tradição que nós já temos aqui na América Latina no Brasil na América Latina da esquerda e sempre foi a esquerda que combateu a ditadura as ditaduras aqui na América Latina sempre foi a esquerda que brigou pelas liberdades democráticas e depois de ter conquistado algumas liberdades democráticas passou a brigar por outros direitos sociais além dos direitos civis eu acho que nós temos uma tradição aqui que pode garantir uma boa um bom mix né de ter um Estado forte ter uma economia planificada ter uma economia sobre os desígnios dos interesses sociais através do Estado e ter um processo de aprofundamento da participação social investir mais na democracia direta investir mais num processo de formação de cidadania nós não investimos em nosso governo alguns colegas meus até disseram não você é muito rígido é muito severo com a gente mesmo nós fizemos muitos avanços no campo da educação mas eu fico me perguntando como é que a gente tem hoje tantos jovens que defendem a volta do AI-5 eu acho que alguma coisa teve de errado aí então a gente tem que fazer uma disputa cultural e acho que essa disputa cultural tem como essa beija agora acho que a direita ou a ultradireita de Trump e Bolsonaro fazem a disputa ideológica a gente também tem que fazer a disputa ideológica e tem que defender o socialismo mesmo como modelo e afirmar qual é o tipo de socialismo afirmar como construí-lo e até mesmo afirmar alguns princípios desse socialismo acho que isso é fundamental como evitar novos golpes eu acho que esse looping isso realmente é uma coisa muito complicada eu acho que talvez com o multilateralismo e a gente fazendo as alianças não haver uma única superpotência ou duas únicas superpotências ter vários atores que possam estar no espaço da geopolítica eu acho que isso pode diminuir os golpes porque os golpes são muito a partir dos interesses externos são muito a partir dos interesses externos tem um interesse interno que é aliado que é sócio-minoritaria mas dá uma intervenção mesmo de fora como foi o último dos últimos golpes no Brasil também bem basicamente isso bem foi colocado se há conflitos entre países da região há conflitos hoje nós temos já temos há algum tempo conflito da Venezuela com a Colômbia agora esse conflito não acho que seja entre países eu acho que são entre posições políticas porque o governo da Colômbia que é conservador fica contra e alinhado com os Estados Unidos fica contra o governo da Venezuela por uma questão política não é porque são países acho que acho que se a gente tiver um alinhamento político tiver por exemplo governos progressistas não que sejam da mesma matriz ideológica exatamente mas de caráter de centro-esquerda e progressistas a gente tende a diminuir esses conflitos é a minha impressão eu não vejo como conflitos que são inerentes que são da natureza desses países ou dessas nações está em conflito isso tem muito a ver com os interesses que são colocados eu acho que é basicamente isso basicamente isso a questão do Haiti significado o neoliberalismo no Chile hoje a literatura identifica que o Chile foi o grande laboratório do neoliberalismo e pode ser lá porque houve um processo de ditadura tanto é que o grande sonho do Paulo Guedes que viveu naquele tempo no Chile que aprendeu com a escola de Chicago com os neoliberais da escola de Chicago da Universidade de Chicago justamente tem um regime autoritário extremamente violento para poder implantar sua receita neoliberal porque ele sabe que se tiver algum espaço para resistência vai ter muita resistência então o Chile foi até antes da Inglaterra de Margaret Thatcher até antes da greve dos mineiros que Margaret Thatcher procurou sufocar e destruiu foi antes de Ronald Reagan foi um país pequeno com uma população pequena que serviu como um laboratório dos neoliberais que não surgiram na década de 90 eles existem há muito tempo ou seja essa volta do mercado como essa essa mistificação na verdade a mistificação não conhece por realidade então eu colocaria nesse sentido o neoliberalismo no Chile foi realmente diminuição dos direitos sociais desregulamentação das relações de trabalho privatização a grande movimentação dos jovens do Chile foi para poder voltar a ter universidade pública o sistema universitário lá durante a ditadura já tinha sido totalmente privatizado bem assim nesse sentido e serviu de farol até para Paulo Guedes hoje em dia no Brasil eu acho que é mais ou menos isso companheiro Walter Pomar espero não ter cansado muito vocês hoje mas quero dizer que foi um grande prazer e quero passar a palavra para você para você fazer as considerações finais do nosso encerramento boa noite muito obrigado bem então comunicando aqui ao Penildon e a todos que estão acompanhando que nós somos 343 pessoas neste momento às 22 horas e 56 minutos então agradecer muito ao Penildon Silva Filho pela exposição feita hoje pelas respostas agradecer ao Márcio Marco que está aqui escondido na técnica também acompanha todas as aulas agradecer a todos vocês que acompanharam o curso no dia de hoje e convidar para que vocês voltem na sexta-feira a aula com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães boa noite a todos e todas e fora Bolsonaro obrigado Penildo tchau 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 tchau